Hoje, no dia 21 de 5 de 2021, estamos aqui para dizer que encerramos a nossa campanha Prato Cheio em Dobro da Unimédia Araguaia, que foi iniciada no dia 19 de abril do mesmo ano, ou seja, a campanha teve um mês de duração e nós tínhamos como meta alcançar 500 cestas doadas. E com o apoio de todos vocês, com o apoio dos nossos cooperados, dos nossos colaboradores, dos prestadores de serviço, dos fornecedores, da população em geral, que atuou de forma satisfatória nessa campanha solidária e dos empresários da região, viemos aqui com muita satisfação, com muita alegria no coração, dizer para vocês que superamos a meta das 500 cestas. Nós conseguimos o grande feito de atingir 700 cestas doadas. E é com imensa gratidão que a Unimédia Araguaia doará mais 700 cestas, totalizando então 1.400 cestas doadas. Isso para nós é um grande feito. Estamos aqui de coração aberto para agradecer a todos vocês, a cada um de vocês, desde a pessoa física, o senhorzinho que veio aqui doar uma cesta básica só, até com cartinha de dedicação da cesta, a gente teve esse tipo de doação também, até os nossos cooperados que doaram grandemente várias e várias cestas, os nossos colaboradores também, que fizeram questão de participar dessa campanha. A população em geral, aos empresários da região que aderiram à campanha, que fazem parte dessa família, que agregam sempre e sempre vão querer ajudar. A pandemia tem ceifado muitas vidas, não só na questão da saúde, mas a pandemia ceifa vidas pela fome que ela traz, pela miséria que ela causa nas pessoas. Então a Unimédia Araguaia, como responsabilidade social, como compromisso cooperativista, fez essa campanha para amenizar essa situação, amenizar o sofrimento dessas pessoas. As 1.400 cestas serão doadas aproximadamente 15 entidades filantrópicas. Essas entidades filantrópicas estão distribuídas nas cidades de Barra do Garças, Pontal e Aracaças, nos distritos Vale dos Sonhos, Indianópolis e nos municípios de Nova Xavantina e Água Boa. Essas entidades têm pessoas cadastradas que realmente necessitam dessas cestas. Então essas cestas vão chegar às casas de quem realmente precisa. Para isso, a logística de distribuição na região de Barra, Aracaças e Pontal do Araguaia será feita pelo Exército, 58º Batalhão de Fantaria Motorizada de Aracaças, que prontamente aceitou o nosso pedido de ajudar nessa logística. Na sexta-feira, dia 28, iremos fazer uma entrega simbólica das cestas aqui no nosso auditório da Unimed de Araguaia, com a presença do 58º Batalhão de Fantaria Motorizada e alguns cooperados da diretoria. E nós queremos aqui agradecer imensamente, de coração, a todos que participaram. Não conseguiremos nomear as pessoas nem as empresas que participaram grandemente desse projeto, mas estamos muito gratos a todos vocês e a Unimed não para por aí. A responsabilidade social e o compromisso com a população, o compromisso de princípio cooperativista da Unimed continua. E iremos, com certeza e com a ajuda de todos vocês, lançar outras campanhas no futuro. Meu muito obrigado, porque atitudes simples movem o mundo. Amém.